Fala aí pessoal, canal Chácara Justo. Vamos lá mais um vídeo para você no nosso canal. Hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre a planta jiboia, que é uma planta muito popular no Brasil, mais conhecida por jiboia, mas com certeza ela deve ter vários nomes populares aí em diferentes regiões do Brasil. Mas o mais conhecido é por jiboia. Olha só, uma planta muito bonita, ela é verde e vai dando esses tons mais claros aí no meio e nas bordas das folhas. E aqui ela se alastrou por todos os lados, está vendo? Vou mostrando aqui, olha só, ela acabou alastrando aí por todos os lados, tem no outro lado lá, do lado de baixo, ela se alastrou por todos os lados. É uma planta aí, muito fácil de estar cultivando, se você não fazer o controle, ela toma conta do local e vai se alastrando aí por todos os lados. Para estar plantando é muito fácil, basta você arrancar um galho, você consegue um galho aí com o vizinho, e você tira aí que tem essas raízes aqui, está vendo? Isso aqui é a raiz, olha. Você puxa um galho aí que sai com um pouquinho de raiz, e basta você enterrar esse galho em um vaso de no mínimo 5 litros, né? Agora, quanto maior, melhor, ela vai ter mais espaço aí para estar se alastrando por todos os lados. Você pode estar utilizando a terra vermelha, ou pode comprar aquela terra comum, aquela terra pronta, né? Que você já compra. Ou então, você pode usar a terra vermelha e usar um adubo natural, que no meu caso aqui eu utilizo o esterco de aves ou esterco de vaca. Eu misturo 70% de terra vermelha na terra, né? Coloco 70% de terra e 30% de esterco de aves ou de vaca, misturo tudo, e está aí pronta a terra, muito bem adubada naturalmente, para você estar plantando qualquer tipo de planta aí que vai funcionar perfeitamente. Se você não tiver acesso aí a esse adubo natural, você pode comprar a terra pronta então. Basta você colocar no vaso, enterrar todinha até cobrir todas as raízes, você vai regando todos os dias e você vai ver aí como ela vai se alastrando por todos os lados. Mostrando novamente para você, olha, um galho aqui que eu arranquei e ele já saiu com algumas raízes. Geralmente todos os galhos têm essas raízes. É por isso que é uma planta aí muito fácil de estar se alastrando por todos os lados. Você puxa um galho com a raiz e está pronta a sua muda, ela não morre. Muito fácil, muito simples para você estar plantando e cultivando aí a jiboia, que é o nome mais popular. Olha só que planta bonita, vou mostrar aqui para você ver. Tem um tom aí, um verde muito bacana. E ela é uma trepadeira, se você plantar aí perto de uma árvore, ela vai subir na árvore e vai se alastrar aí por toda a árvore. Se plantar no chão, ela vai se alastrar aqui conforme você está vendo aqui no chão. Está vendo? Se alastrou completamente aí por todos os lados. Então está aí dando uma dica para você de como plantar e cultivar a jiboia de forma bem simples e bem fácil aqui no canal Chacra Justo. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, para você estar sempre recebendo os novos vídeos que a gente vai postando aqui no canal Chacra Justo. E compartilhe também o vídeo nas redes sociais para você dar aquela força legal aqui no nosso canal. Muito obrigado, um abraço. Em breve, mais novidade para você. Valeu, tchau, tchau.